Um castigo na Índia chocou o país e o mundo. Uma indiana de 20 anos foi estuprada por 13 homens por desobedecer as leis de um vilarejo rural. A jovem foi levada ao hospital com ferimentos no corpo e sangramento. Em entrevista a uma TV local, ela contou que o crime foi ordenado por um conselho tribal, formado por anciãos do vilarejo, e desabafou. Um homem me atacou e outros 12 seguiram o exemplo. A violação aconteceu na aldeia de Labpur, em Bengala Ocidental. A mulher foi estuprada pelo grupo como punição por namorar um rapaz de uma comunidade vizinha, que é de outra religião. O conselho exigiu o pagamento de uma multa de 400 dólares. Como a família não tinha dinheiro, a sentença recaiu sobre a jovem. Em áreas rurais da Índia, existem tribunais não oficiais para julgar falhas ou violação dos códigos locais. Mas os casos de estupros acontecem em todo o país. Há menos de dez dias, uma turista dinamarquesa foi atacada na capital, Nova Delhi. Ela se perdeu na cidade e, quando pediu ajuda, foi abusada por oito homens. As novas denúncias reabriram a discussão sobre a violência sexual no país. Em março do ano passado, o Parlamento Nacional endureceu as leis contra estupros e passou a julgar os criminosos, que antes não eram levados à justiça. As medidas foram adotadas depois que milhares de pessoas protestaram nas ruas da capital, pedindo mais segurança. As manifestações foram motivadas pelo abuso sexual seguido de morte de uma estudante. Ela foi atacada em um ônibus em dezembro de 2012. Quatro homens foram condenados à pena de morte.